O rapaz é velho conhecido no meio policial com várias passagens pela delegacia. Desta vez, Jones dos Santos Rocha foi abordado em uma boca de fumo no bairro Beira Rio. Os policiais contaram que foi encontrado com Jones 16 pedras de craque. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, junto a Jones estavam outros envolvidos, porém correram quando viram a polícia. Tentamos falar com Jones, mas ele pouco se pronunciou sobre o ocorrido e foi agressivo com a nossa equipe. Na semana passada, Jones foi encaminhado a DP por policiais do Grupo de Inteligência da Polícia Militar, sob suspeita de envolvimento a furto, onde na ocasião foram apreendidos vários objetos. Baseado nas circunstâncias dos fatos, Jones foi ouvido e liberado. No entanto, vai responder um TC, termo circunstanciado.